Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter lança serviço inédito para revolucionar o uso do cartão de crédito. O que será que esse Banco Inter inventou novamente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha, naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá e a gente está no começo do ano consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, tem o do Safra para Vip também e a Cereja do Bolo chegou essa semana o C6 Black, estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta, porque eu fui liberado com 100 reais de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de 30 mil o Carbon Maceca Black valeu aí, siga a estratégia do Homem que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele valeu, tchau galera vamos então ver essa nota e depois entender direitinho o que mudou no aplicativo do Banco Inter o cartão de crédito é um dos serviços que mais interessam os consumidores brasileiros no momento de escolher um banco geralmente de início o limite de crédito oferecido é baixo e o processo para conseguir um aumento em caso de necessidade é lento focando justamente nisso, o Inter vai criar um novo serviço, o Inter Provisório de Crédito o assunto foi levantado em uma transmissão pela internet que contou com a presença do diretor do Banco Inter, Wagner Ferreira que falou sobre a novidade ele explicou que este novo serviço é mais um passo para aprimorar a relação entre o cliente e o banco possibilitando um limite maior em situações especiais limite de crédito provisório do Banco Inter na transmissão o presidente do Banco Inter reafirmou que para o cliente ter acesso a um limite de crédito maior ele precisa ser um usuário ativo do banco vamos supor que você tem três cartões de crédito entre eles o do Banco Inter mas com um limite baixo e você continua usando os outros cartões isso não é legal pois quanto mais você concentrar as suas compras em um cartão de crédito e chegando próximo do seu limite você está sinalizando a sua capacidade financeira e controle então nós vamos acabar aumentando esse limite ainda mais disse ele sobre o serviço de limite provisório Wagner explicou que a solicitação pode ser feita de forma simples através do aplicativo desta forma os clientes que precisarem de mais limite de uma situação emergencial ou até mesmo necessidade para uma compra de valor mais alto ou em viagens pode fazer o pedido para o Inter o banco vai analisar cada caso e decidir pela liberação ou não do limite se você vai fazer uma viagem por exemplo e quer um incremento de limite de dois mil reais para gastar lá nós podemos oferecer o Inter analisa esse incremento internamente e dependendo do histórico que a pessoa tiver com a gente nós aprovamos ou negamos disse Wagner nada mais é que um limite emergencial que é para você tiver necessitado de gastar um pouquinho mais eles vão fazer uma análise para poder fazer isso hoje isso já acontece com outros bancos você precisa de ter limite a mais hoje os bancos já tem uma margem maior por exemplo o banco original o Black dependendo do cliente pode gastar 30% a mais do seu limite os cartões chamados sem limite pré-estabelecido ou limite flex também já tem a sua margem de segurança para gasto até 50% outros te dão 20%, 30%, 5% e o banco Inter com essa medida ele vai trazer o limite flexível no caso também para o seu cliente que é o limite provisório então se você estiver precisando de um limite maior para gastar fora ou aqui mesmo no Brasil e eles vão fazer uma análise e você estiver precisando eles vão fazer uma análise se for atendido vai aumentar o seu limite provisoriamente porque o nome já diz limite provisório não é verdade? então é mais uma novidade que o banco Inter está lançando aí porque eles não tinham isso mas não é novidade no mercado mas para o banco sim é uma novidade tá certo? então os clientes do Banco Inter que usam seus cartões Gold, Platinum e Black terão essa novidade logo mais junto ao seu aplicativo do Banco Inter tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa novidade aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciante Pleno amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus no canal não 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 Legenda Adriana Zanotto